Fala galera, beleza? Checauzeira na área trazendo mais um vídeo para vocês e nesse vídeo eu vou estar ensinando vocês aqui gente, como baixar o seu MTU aí para ficar solo na sessão aí no PlayStation 4, esse vídeo é exclusivo aí para quem joga no PS4 aí, quem joga a gente no Xbox, quem joga no PC, eu não sei como baixar aí o MTU, como ficar solo na sessão, se alguém souber aí que joga nessas plataformas e se puder contar para a gente, deixa aqui embaixo nos comentários que vai estar ajudando demais aí os amigos aí, beleza? Esse vídeo é exclusivo para quem joga no PS4, eu só vou pedir desculpas para vocês gente, pelo seguinte, eu não tinha como gravar esse vídeo aqui de uma forma diferente, tá? Então assim, eu não tenho uma placa de vídeo, eu não tenho uma placa de captura, eu não consigo gravar aí a tela da minha TV bonitinha como a galera sempre faz aí, então o que eu fiz para gravar, para poder trazer esse vídeo para vocês aqui, foi assim, colocar uma câmera aí num tripézinho, uma câmera fotográfica e gravar a tela da minha TV. Desculpa, mas era a única coisa que eu podia fazer para estar trazendo isso para vocês, vocês sempre me pedem isso daí, eu sempre prometo que vou trazer, vou tentar trazer e cara, foi a única coisa que eu podia fazer para gravar aí a tela da minha TV, a imagem realmente eu sei que ficou uma M mesmo, uma bosta. Mas assim, a intenção não é nem trazer um vídeo bonito gente, mas sim a forma, explicar a forma de como você vai bugar a sessão para ficar sozinho aí, seja para vender uma carroça, seja de repente para encher teu camping, seja para aproveitar o jogo aí numa sala solo, sem se incomodar, tá? Com outros plays aí, te atacando, te incomodando e tal. Então essa é a forma que a gente utiliza pelo MTU. Detalhe, aqui você não consegue trazer amigos para essa sessão, você vai ficar solo, vai ficar sozinho, tá? Para trazer play para a sessão, você tem que bugar pelo poker, é outra forma, outro método aí, e aí sim você consegue ficar você e mais cinco amigos aí na sessão. Então essa forma aqui é para ficar sozinho, para você bugar a sessão e ficar sozinho, sem precisar de um amigo para bugar a sessão, você vai conseguir ficar sozinho. Então olha só, a câmera realmente gente, a imagem não é nem perto do que vocês estão acostumados a ver aí, tá? Desculpa mesmo, mas era a única forma que eu tinha. Então essa é a entrada aqui, a parte do Playstation aí, quando você liga ele, né? Aparece ali o teu, como é que fala? Descanso de tela, não sei se é esse o nome, não me lembro agora. Aí você tem a parte, tem as mensagens, tem os eventos, abaixo você tem o que você tem de jogo instalado aí, né? Então o principal para a gente aqui, gente, é as configurações. O teu plano de fundo pode mudar, pode ser outra imagem, mas as configurações aí vão ser iguais. Essa bolsinha, gente, você vai clicar nessa bolsinha aqui, tá? O primeiro passo é clicar aqui, vai descer agora até rede, ali embaixo, ó. Vamos lá até rede, clica aqui em rede. Agora aqui, gente, você vai em configurar conexão de internet. Segunda opção aqui, ó, clica aqui. Clicou aqui, aqui você vai configurar aonde, por exemplo, se você joga Wi-Fi, você vai em Wi-Fi, se joga via cabo que nem eu, você vai em via cabo e vai apertar o botão X aí, tá? Como eu jogo aqui no cabo, eu vou apertar o botão X. Nessa aba você vai em personalizar. Clica aqui em personalizar. Aqui, gente, você só confirma, só vai passando até chegar na aba MTU. Vamos apertando o X aí só para ela avançar até o MTU. Chegou aqui em MTU, o teu vai estar em automático, tá? Você puxa a setinha no controle para baixo e clica em X e em manual. O valor que vai estar para você é 1.500 e como está para mim, tá? Esse é o valor padrão. Você vai clicar aqui, vai aparecer uma calculadora ali. Você vai apagar esse valor. Olha só, apareceu a calculadora. Apaguei o valor e agora você vai colocar 900, gente. Coloca 900, confirma. Agora vai para a seguinte ali, ó. X de novo. Testar conexão com a internet. Agora ele vai fazer a verificação aí, tá, gente? A partir de agora você vai entrar no jogo ali e vai estar solo na sessão. Não vai ter ninguém ali te seguindo, não vai outro jogador aparecer na sessão ali para te incomodar. Você vai ficar solo na sessão. Detalhe, gente. Nessa sessão solo você consegue fazer de tudo menos. Entrar aí no conflito, entrar em missão de história, do online no caso, né? Entrar ali naquelas missões da Riette ou nessas missões novas aí que saíram agora. Se você tentar, vai aparecer para você ali uma mensagem ali, um erro no caso ali. Para poder entrar de novo ali, você vai ter que fazer esse mesmo caminho que eu fiz ali, velho, gente. E refazer esse valor de 900 para 1.500, voltar para 1.500, tá? Pode fazer tranquilo, não tem perigo, não vai dar ban, não vai ter perigo de dar problema no teu videogame, nada, tá? A única coisa é que você vai reduzir aí a taxa da tua internet. Desculpa essa tela aqui não era para aparecer, mas apareceu, gente. Vai abaixar aí, no caso, a taxa da tua internet e vai entrar e ficar sozinho em uma sessão solo, tá? Então é isso daí, gente. Vou entrar aqui já no jogo para mostrar para vocês aí que não dá nada, que não tem problema, que você vai ficar sozinho aí. Não vou nem cortar o vídeo, gente. Vou deixar rodar aqui para vocês verem que realmente funciona, tá? Mais uma vez, gente, desculpa aí a qualidade do vídeo aí, tá? Realmente é o que dava para mim fazer, então, para não deixar vocês na mão. Eu peguei minha câmera fotográfica ali, cara. É uma câmera boa, é uma câmera da Sony até. Mas, cara, não foi feita para gravar a tela, né? Ela dá reflexo e tudo. Eu gravei de noite justamente para não ter reflexo, para não ter luz na tela da TV. Mas mesmo assim, cara, teve como, cara? Então, aqui eu vou entrar no jogo, ó, vou direto para o camping lá, tomar uma aguinha aqui, gente. Tá muito, muito caro, cara. Placa de vídeo, placa de captura aí ultimamente. Já faz um tempão que eu quero comprar, mas no momento eu não tenho condições, gente. Tá complicado. Vamos lá, vamos entrar no jogo aqui. Eu acho que deu para entender, né? Depois que ele faz a verificação na internet, gente, é só você voltar ali, vai apertar a bolinha até o menu lá, no caso do jogo. E entra no jogo de novo ali, como eu fiz ali, tá, gente? Não tem erro. Quando você entrar no jogo, você vai estar solo, vai estar sozinho aqui. Mais uma vez, não tem como trazer amigos para cá. Mesmo que eles abaixem o MTU, eles vão cair em outra sala. Não vai cair na mesma sala que você. Fez isso daí, gente, você vai ficar sozinho, vai poder vender suas carroças, vai poder encher teu camping. Vai aparecer para você aí acampamento de bandido, acampamento de defesa de acampamento. Vai aparecer um monte de evento aí, cara, na sessão. Até os animais lendários aí, de vez em quando, aparecem aí, tá? Enquanto isso, gente, quando tá carregando aí, senta o dedo no like e vai de voadora. Roy Uger, deixa esse like para ajudar na divulgação do canal. E não se esqueça aí de estar convidando seus amigos e familiares para se inscrever aqui no canal. Red Dead é demorado mesmo para entrar, né, cara, na tela no jogo. Vamos aguardar, vamos aguardar, hein? Pelo amor de Deus, não vou me criticar pela qualidade de imagem, gente. Como eu falei, eu não tô gravando lá direto, lá no console. Eu tô gravando com uma câmera fotográfica aqui, para poder estar trazendo para vocês aí a forma de bugar. Se tivesse uma plaquinha aqui de captura, seria muito mais top, né? Mas como não tem, gente, a gente faz aí de um ovo um omelete, né, cara? Um banquete. Tá aí, gente, olha só, tá aí, estamos na sessão, né? Eu já tô solo aqui. Deixa eu abrir o menu para mostrar para vocês. Cortou ali pelo jeito que o minimapa tá cortado. Mas vai dar, olha, tô solo aqui, você vai ficar tranquilo aí, gente. Sozinho na sessão, sem ninguém te incomodar. Vai poder aí fazer venda de carroça aí de mercador, venda de carroça de Monshiner. A única coisa que você não vai conseguir fazer aqui são as missões aí. Porque para isso você vai precisar voltar com a tua internet ao normal. Como é que você faz isso? Vai fazer todo aquele caminho aí do início do vídeo. E lá nas configurações, lá nos valores, em vez de 900, você vai colocar 1500, que é o valor normal. Colocou 1500, gente, pode entrar no jogo e fazer tudo o que você quiser aí. Daí que a sessão vai ficar normal. Beleza? Não tem erro não. Opa, tela errada aqui, desculpa. Não tem problema, não pode fazer tranquilo aí. Não vai dar problema no teu videogame, não vai dar ban para você, não vai dar nada, gente. É uma forma fácil aí de você bugar a sessão aí, sem se incomodar, sem estar se estressando aí. E sem precisar, de repente, de um amigo. Porque às vezes a gente tá sozinho, não tem um amigo aí para ajudar na hora. E aí fica mais fácil no caso da gente tá bugando sozinho, beleza? Então tá aí a dica, gente. Tem muito animal aí na sessão, tem bastante bisão. Eu nasci aqui em emerald, né? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Não se esqueça de deixar o like para ajudar mesmo o canal aí também, né, gente? A gente tá sempre trazendo, eu tô sempre trazendo dicas novas para vocês. Então deixem o like que vai me ajudar demais. A gente vai fazer com que o canal fique aí bem representado, tá bom? Um forte abraço a todos, gente. Fica todo mundo com Deus. E bora lá jogar Red Dead, que o jogo tá bom demais.